Briga de Titãs, bombeiro foi acionado para separar, apartar a briga de Pitbull e Tamanduá Bandeira em Rondonópolis, Mato Grosso. Jesus, Maria, José, a coisa estava feia, os dois brigando e para tirar esses dois brigão foi difícil galera. Gente do céu, agora não sei se eu fico com mais dó do Pitbull ou do Tamanduá Bandeira. Mas segundo notícias que eu tenho, os dois passam bem, graças a Deus. Um saiu ferido e outro machucado.